Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e vamos ao vídeo. Meus amigos, um dos maiores bancos privados da Itália, a Banca Generale, irá permitir que em 2022 seus clientes possam comprar e vender bitcoins. Mas, em um sistema de custódia de múltiplas assinaturas em que uma das chaves será a própria entidade financeira. Conforme aponta a reportagem, o cliente poderá comprar bitcoin no mesmo aplicativo que já usa para fazer as transações bancárias normais e as operações de compra e venda serão diretas na conta corrente. Trata-se da conclusão de uma parceria que a instituição italiana fez no final de 2020 com a fintech Conium, que desenvolveu um wallet para criptomoedas. A Banca Generale pagou R$ 14 milhões para ser acionista majoritária da empresa. Trabalhamos com a Conium para desenvolver uma solução de custódia inovadora baseada em um sistema de múltiplas assinaturas que assegura a custódia do bitcoin e a recuperação de um wallet em caso de uma herança, por exemplo, explicou Ricardo Reno. O executivo afirma que a segurança de ter o banco como terceira chave para caso de perda será o grande diferencial do banco no mercado de criptoativos da Itália. A Conium administra 300 mil contas de criptomoedas na Itália, sendo que dobrou de clientes em um ano. Bom pessoal, a pessoa só possui os bitcoins quando tem acesso a um endereço sobre o qual a blockchain confirma que ali tem uma quantidade de bitcoins. O que a banca Generale quer fazer é ser custodiante de bitcoins para seus clientes. Na prática, ela será dona dos ativos e vai geri-los em nome do cliente. Bom pessoal, isso do banco poder assegurar o recebimento da herança caso aquele que morreu deixasse bitcoin pode até ser um caso de utilidade para o banco ser uma das chaves, ou seja, uma das partes envolvidas para autorizar as transações. Então com isso a gente consegue perceber que não é nada diferente do sistema bancário atual. A ideia do bitcoin é a descentralização. Então quando você compra bitcoin com o banco, do mesmo jeito que ele pode passar para o seu herdeiro caso você morra, ele também pode te entregar para a Receita Federal, para a Justiça ou para qualquer órgão governamental que venha através de uma lei maluca tentar pegar o seu dinheiro. Então não faz sentido. Mesmo sendo um padrão diferente do que os outros bancos estão se propondo, existe uma imagem de que a pessoa vai ter mais controle, mas no fim das contas dá quase a mesma coisa que os outros estão se propondo. E se o banco permitir que você possa comprar o bitcoin e possa transferir para uma carteira externa que ninguém tem acesso ou registro, aí talvez fizesse algum sentido. Mas como vimos, não é bem assim que a coisa vai acontecer.